Sem controle, aí, vamos direto no teclado, direita ataca, beleza, vamos lá então, interessante. A árvore da vida, isso aqui me lembra ataque dos titãs, vou para a esquerda que eu sou teimoso, vou quebrar esses baulos, aí não tem estamina esse jogo? A porta está bloqueada, a gente já começou daqui né, beleza né. Não tem caminho, então vamos reto, ele pula, ele der, ah, tem uma escada, eu já ia pular ali da ponta ali. Beleza, vamos dar um. É, sem estamina fica gostoso jogar né. Agora a hora que aparecer a estamina o bicho vai pegar. Ó, vamos rolar para lá. Será que tem alguma coisa importante aqui? Provavelmente não né. É um engano, a trouxa... Beleza, vamos embora. O que é que é isso? Mas já? Porra! Porra, irmão! Caralho! Já morreu sem pai? Já morreu! Hahahaha! Porra! O que aconteceu que ficou tudo preto até ela? Bugou já era. Já morreu, cara! Putz grilo! Não sobrou nada da minha vida. Nem deu para me enfrentar. Vai ser uma longa história. Ah, fazia parte do jogo morrer. Tá bom então. Então beleza. Inútil senpai. Ó... Cavalo de fogo. Princesa Sora. Se segura firme. Não se preocupe, Torrent. Vixe! Será que é uma referência de onde esse jogo veio? Hum... Não saberemos. Um do seu tipo é seguro de procurar... O reino do Elden. Aí sim, hein tia. Gostei da de tudo. A ordem de ouro. Muito legal. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Essa roupinha aqui pareceu o carinha do Prince of Past. Não tem uma... Veja... É muito legal. Ganhei um milhão de coisas. Continuo com as duas espadas. Só tenho um caminho a seguir. Aqui tem um espírito Conversar com o espírito Ei, espírito Sei lá que porra ele falou aqui Vambora E essa árvore aqui dá pra pegar, não? Não Só faz parte do cenário Beleza, até agora tá suavão Olha, tem um bagulho no chão O que que é isso aqui? Tocha da graça Tocha da graça descoberta Acho que toda vez que eu morrer eu venho daqui É isso Use a chave da pedra Sim ou não? Não sei, sim Ah, não tem nada no seu inventário Tem um bagulho aqui, ó Use Tá Não sei o que isso, mano Uma faquinha Um dedo torto Sei lá que é aquilo Ah, aqui nós tem um Passa a faca Não mexe aqui, não? É, o único jeito de eu subir aqui É eu mexendo ali Qual botão? Já usei botão errado aqui E como Por obceque eu vou saber qual botão No teclado funciona aqui F X ele abaixa Z Q O que ele marca, né? G G é o que? Mapa Não T E O certo seria o E aqui, né, mano? Amanhã eu vou dar uma observada pra cá Tá lambindo em tudo aí Porra, não precisava nem apertar a alavanca Tem um botão no chão Ah, não Legal Legal, hein? Gostei Vambora É, você é forte, hein, parça Você é louco Lean Grave Olha só o que temos aqui A árvore da vida Vocês não vão se espantar Porque o gráfico do jogo Não deve estar tão bom Porque Nós temos aqui uma GTX 970 Não é um Tocha da graça Ah, reiniciaremos daqui Ah, tem um mano aqui Nem tinha visto E aí, mano Firmes, mano? Ah, sim Tarnished, Darwin Vem para os países entre os Para o reino de Elton Claro que você tem Ah, pode crer Será que não tem como por isso em português? Que vai ser meio difícil você jogar um RPG em inglês Ainda mais eu Ó, tem um bagulho aqui também Que isso aqui Pega? É vida, filho Vida nunca é perdida Olha o tamanho dos homens É pequenininha Vou dar uma mexida com ele Errou Já? Ah, o melhor jogador de Souls-like sou eu Tá provado em vídeo isso Vocês entenderam que tá provado em vídeo? Então é nóis Meu Deus Pelo menos voltando aqui, né? Meu destino é lá Não tem start esse jogo, né? Isso é bom também Poderia ter um start, né? Pelo amor de Deus Não é tá lascado Ah, o menos Obrigado.